Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de desenho técnico Hoje a gente vai estar justamente fazendo a representação desse elemento O qual a gente fez o desenho dele nos últimos 4 vídeos A gente vai estar fazendo agora a representação dele direto no modelo 3D Utilizando o software do Autodesk Inventor Então a gente vai estar fazendo esse modelo 3D Até para não deixar dúvida sobre a representação Vou iniciar aqui o esboço Um detalhe interessante Esse tipo de desenho, modelo 3D Ele traz algumas variações no que a gente estava fazendo anteriormente Ou seja, aqui a gente está fazendo o desenho direto no 2D Ou seja, já fazendo a projeção ortográfica nele Nesses softwares de desenho 3D A gente faz o modelo 3D E do modelo 3D gera o rebatimento O modelo 2D Mas a gente vai fechar ele aqui no modelo 3D Bom, fazer a base dele aqui Um detalhe importante que é a referência de planos Então a estratégia de desenho ali é um pouco diferente Então vou fazer primeiro essa base aqui Lembrando que o meu objetivo agora não é fazer as vistas Como a gente fez aqui A gente não vai fazer vista lateral, frontal A gente vai fazer o modelo 3D dele E do modelo 3D a gente pode fazer o rebatimento da forma como quiser Então vamos fazer aqui essa base aqui de 40 por 70 A gente vai fazer o furo aqui da peça aqui E extrudar ela Então ela vai ter aqui Colocar aqui o comprimento dela com 70 E aqui o zoom A gente vai deixar aqui 40 70 Pegando aqui Aí aqui a gente fez a base Eu vou fazer uma linha de construção para o furo Ele vai ter 20 por 30 A gente basicamente vai fazer isso agora Vai fazer uma linha de referência aqui para o centro dele Não necessariamente precisa fazer isso Eu vou fazer aqui só para ficar mais fácil Vou colocar aqui 20 E deixar aqui o comprimento dela com 30 E ele vai ter aqui o furo O diâmetro do furo a gente já tinha visto que é 20 milímetros Então vou fazer aqui um elemento circular com 20 milímetros Então está lá com esse elemento circular Eu vou apagar essa linha aqui Essa aqui eu vou deixar Vou finalizar aqui o esboço Então aqui ele já está com O objeto A base Feita O que eu vou fazer Eu vou extrudar Agora eu vou extrudar quanto? Eu vou extrudar o plano dele Que me dá referência O plano dele que me dá referência Vai ter justamente uma altura de 10 milímetros Então basicamente Fiz esse plano aqui Vou pegar aqui pelo modelo 3D A gente fez esse plano Aqui E agora vai extrudar ele Para justamente ele ter uma espessura Vai ter espessura de 10 milímetros Ou seja, a primeira coisa que a gente está fazendo aí É justamente Essa base Da peça Então a gente vai extrudar o objeto Dando a ele aí a referência aí De 10 milímetros De altura É isso aí Os 10 milímetros aqui Vou dar ok Confirmar Então aqui A base do objeto está pronto Só que Está faltando o resto do desenho Agora eu vou definir um novo plano E entender o que é que eu vou fazer Aqui do elemento Eu vou fazer Essa parte aqui Do objeto Vou fazer essa altura aqui dele Vou fazer ela como um plano Depois Eu apago ali O chanfo Faça ali o chanfo da peça Essa parte aí Ela vai ter Então eu vou definir Essa face aqui Como plano Vou definir essa face como plano E vou fazer aí Essa Essa parte aí Nessa projeção aí Com 30 milímetros De altura Então eu vou definir aqui Como um plano Observe aqui O furo Ele não está centralizado Então é importante Ficar atento aí Com essa observação A parte que eu vou fazer Inicialmente Ela está mais aqui Para o canto Que é Essa parte aqui Minor O furo Ele está mais Para esse lado aqui Então eu vou definir Aqui o plano Vou clicar aqui Nesse plano aqui Eu vou confirmar Então esse aqui Vai ser o plano De projeção Que a gente vai definir Que é justamente Esse plano aí Trazer o elemento Mais para aqui E aqui eu vou fazer Uma linha de Construção aqui Vou deixar aqui Com 30 milímetros Eu vou deixar aqui Com 10 Vou fechar aqui Mais 30 Fechar aqui O elemento Vou tentar fazer aqui Logo E aí Fiz essa parte aqui Pronto Feita essa lateral Aqui Eu vou Fazer a outra Lateral também Fazer a outra Lateral do objeto Fazer essa representação Aqui dele Fazer essa representação Aqui dele Só que tem alguns detalhes Aqui interessantes Como é que a gente vai fazer Aí essa Projeção Como é que ele vai ficar Ali projetado Já que ele tem Esse chanfro Então aí tem várias maneiras De você poder fazer Né Esse Esse objeto Né Então Eu posso fazer Essa parte aqui Individual Né Só essa parte aqui Depois projetar Esse elemento aqui Né Posso fazer Dessa forma Também Eu acho que eu vou fazer Dessa forma mesmo Acho que eu vou fazer Dessa forma mesmo Vou pegar aqui o elemento Né Lá vem aqui de construção Vou fazer aqui Os 10 milímetros Vou subir aqui Mais 30 Fechar aqui o contorno E vou Encerrar aqui O esboço Vou encerrar aqui O esboço O que é que a gente vai fazer Agora A gente vai fazer A extrusão Vou fazer a extrusão Dos Dos dois objetos Né Só que Observa que ele projetou Aqui pro lado contrário O lado que eu não quero Eu vou inverter E vou fazer essa projeção Até o final Então vai ser 40 milímetros Né O comprimento Que eu quero Então tá feito ali A Fiz a extrusão Dessas partes aqui Que eu tava querendo fazer agora E aqui eu vou fazer Vou clicar Né Vou iniciar aqui Um Um esboço Aqui nesse plano O que é que eu vou fazer agora E agora eu vou fazer só Essa parte aqui Né Essa parte aqui Ela vai ter 20 de altura Né Por 10 de lateral E 10 de profundidade E depois ela sai Quando a gente Fizer o chanfa Né Então eu vou fazer Essa parte agora Pegar ela aqui Então ela vai ter 10 aqui Por 20 10 novamente E fechar aqui O objeto Finalizar aqui o esboço E vou agora Estrudar ela Né A gente vai estudar quanto? 10 milímetros Que é Esse comprimento aqui Ele tá aqui 40 Eu não quero 40 Eu quero 10 E eu quero pra esse outro lado E vou dar ok Pronto Então tá feito aí A A extrusão O que é que tá faltando agora? O chanfro Né A gente fazer esse chanfro aqui É Da peça Eu vou fazer esse chanfro É Eu poderia fazer individual ele Né Do Do objeto Vou tentar fazer individual E se ele pega aqui De forma Mais rápida Vou pegar aqui Esse plano aqui Vou apagar esse plano Vamos ver se ele consegue fazer aqui O chanfro aqui direto O chanfro ele vai ter 20 por 20 Né Vamos ver se ele vai Fazer Bom Fez aqui direto aqui o chanfro Será que ele vai fazer aqui? Fez também Então não precisou nem fazer o plano Ficou mais fácil A gente já fez aqui direto Com a ferramenta aqui Do chanfro Né Já colocou ali a altura dele Então o modelo 3D aí Tá pronto Da peça Né O modelo dele aqui Tá pronto É E agora vamos aqui Fazer a comparação Né Do objeto Né A gente fez aqui o modelo 3D dele Né Fez o modelo 3D dele E agora vamos verificar As vistas Né Vamos verificar essa vista aqui frontal Né E fazer aqui Esse comparativo Deixa eu procurar aqui A vista aqui Deixa eu ver se foi essa vista aí Pronto Essa daí Pronto Essa é a vista frontal Foi a primeira vista que a gente fez Né Então observa que a gente está vendo Ele justamente dessa forma aqui Né Que foi justamente Essa vista Aqui Né Então a gente tem aí Os elementos aí com base Na projeção que a gente fez A vista lateral Deixa eu ver se ele vai rebater aqui Pronto A vista lateral que a gente fez Foi justamente essa Né Que é Essa daqui Só que o que acontece No desenho técnico Existem as linhas não visíveis Que são essas linhas aqui Que não estão aparecendo Elas estão por trás Da projeção Né Então se a gente girar A peça Girar a peça aqui Observa que existem As linhas ali por trás Né Então a gente tem Essa linha aqui Não visível Né Essa linha não visível Se a gente for observar Ela está aqui em cima Tem essa parte aqui Também da borda do furo Né Que a gente pode observar Que ela está no mesmo Alinhamento Aqui o alinhamento de borda Né E o furo Ele passa aqui Né Então por isso que a gente Verifica como se fosse Uma Única linha contínua Né Aqui aquela linha tracejada É A gente tem também Essa parte aqui Né Tracejada Que é justamente Essa parte aqui Que a gente não está vendo E a borda do furo mesmo Né Então seria aí de fato É A vista que a gente Está observando Né E por último aqui Essa vista Superior Né Essa vista superior Que É A gente vai ver Né Deixa eu rotacionar Ela aqui Corretamente Acho que é essa aqui Pronto Isso aí Pronto E a gente tem por último Essa vista aqui Que foi a vista Superior Né Que é aquele mesmo detalhe Né E aí fica aquela Observação Quando você vê ele frontalmente Você não percebe O chanfro Né Não sabe se aqui Está inclinado ou não Nesse software aqui Ele dá uma diferença De tonalidade Por causa da É Da base Inicial de renderização Né Ele não renderizou O objeto ainda Né Tem esse Essa função De renderizar o objeto Mas Ele já dá Essa questão De sombra Né Então É a vista Que a gente fez Né O que está faltando Aqui Para a gente visualizar O furo O furo que está aqui Indicado Só que quando a gente Observa dessa vista A gente não Consegue verificar o mesmo Por isso Que ele aparece aqui Com linha tracejada E tem aqui A linha de indicação Aqui de De centro do objeto Bom É isso Né Nossa Nossa representação É No próximo vídeo Aí na parte de desenho Aí a gente vai estar Voltando aí Com o GNA CAD Né Fazendo aí A gente vai fazer Essa mesma Esse mesmo modelo De projeção No GNA CAD Tá bom Então deixa eu se inscrever No canal E o link Para baixar os arquivos Desse Realizados Né Desse projeto Desse desenho Tanto no software Do Inventor Né A extensão Do Inventor Do AutoCAD E o desenho Dele também Em PDF Tá bom Não deixa eu se inscrever No canal Toda semana Tem vídeos novos Valeu Tchau